Música Presidida pelo conselheiro Daniel Goulart, a primeira Câmara do Tribunal de Contas dos Municípios do Estado de Goiás, em sessão remota, julgou 161 processos. Participaram os conselheiros Francisco José Ramos e Sérgio Cardoso, os conselheiros substitutos Maurício Oliveira Azevedo e Vasco Cícero Jambo, do Ministério Público de Contas junto ao TCM, o procurador José Américo da Costa Júnior. Dentre os processos em pautas, foram julgados 71 referentes a aposentadorias e pensões. A primeira Câmara do TCM aprovou ainda pela regularidade os processos que tratam de balancetes no segundo semestre de 2019 de municípios como Crixás, Formoso, Itapaci, Jesúpolis e Niquelândia, entre outras cidades. Todas as informações você pode acompanhar no site do TCM e nas redes sociais. TCM, o Tribunal a Serviço da Sociedade.